Portal Unisantos Multimídia O curso de Ciências Biológicas da Unisantos realiza anualmente um trabalho interdisciplinar entre três disciplinas, microbiologia, botânica e zoologia, no qual fazemos uma saída de campo com os alunos para que eles venham em um dos ecossistemas da região costeira, no caso aqui o manguezal, para coletar material e aprender também várias questões teóricas que são tratadas nas disciplinas no próprio ambiente de manguezal. O que eu vou coletar da grama até a água, eu vou estar variando a salinidade, tá? Sim, vamos lá então? Imagina que aqui se der uma salinidade. Música Gente, cada um que ganhou um pote ganhou uma espátula. Música 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 Os alunos coletaram já sedimentos de manguezal e vamos levar para a universidade. Nos laboratórios nós vamos fazer o isolamento de bactérias, fungos e leveduras que habitam aqui o manguezal. E a partir do isolamento desses micro-organismos nós vamos desenvolver futuras pesquisas no nível de iniciação científica, por exemplo. Música E a disciplina de botânica vem no manguezal para estudar os vegetais característicos desse ecossistema. Música Aquela lá é a bichinha. Eu acredito. Ela tem os frutinhos ali, elas são vivíparas, então os frutos ficam pendurados na planta mãe. Como elas estão com flor e estão muito bons, a gente vai ter que usar o rodão para coletar. Música Música Os alunos que vieram aqui, eles fazem parte do curso de ciências biológicas do terceiro semestre. Então eles trabalham com morfologia para as faneiróganas, que são as plantas com semente, flores e semente. Então eles vieram ao mangue fazendo parte de um projeto interdisciplinar do curso. Eles coletaram o material vegetal, todos os vegetais possíveis encontrados, para a posterior identificação no laboratório. O que isso aí resulta? Eles vão treinar ao vivo e a cores, o que eles fazem em laboratório, a teoria toda vai ser aplicada aqui. E depois isso aí vai resultar em projeto, em trabalho. Agora o futuro, é interessante assim, eu estou na universidade graças ao mangue. Eu comecei a trabalhar no mangue exal quando eu era aluna. E aí começamos a fazer pesquisas e nos engajamos nessa área. Música É uma experiência muito boa para eles, porque eles vivenciam realmente a realidade dos nossos... Ambientes aqui, costeiros, e tem noção das espécies, das características, da degradação humana, né? O que fazem aqui, essa problemática do lixo, que não tem jeito mesmo, né? Música A disciplina de zoologia também coleta material para estudar em laboratório os pequenos invertebrados. Música A nossa disciplina de microbiologia, a gente vê sobre bactérias, sobre fungos... E então a gente, a professora fez um projeto junto com a classe, pessoal do sétimo semestre. Então a gente vê coletar o sedimento para analisar em laboratório e ver o tipo de... De micro-organismo que a gente encontra no sedimento do mangue. Então aqui, vir aqui no mangue está sendo muito interessante, Porque o que a gente vê em salas de aula, na teoria, a gente está podendo ver na prática... É... A vegetação, a fauna... Aí a gente está coletando aqui para a microbiologia também, a gente vai ver... As bactérias que tem, fungos aqui no sedimento... Então está sendo super interessante essa vinda aqui com o grupo da biologia. A nossa da biologia está sendo muito legal. Música Música Nós vamos ver aqui no mangue a importância de se isolar... Como tem uma grande presença de micro-organismos que vão degradar a matéria orgânica... E esses micro-organismos também vão sofrer a ação da salinidade da água. Música Eles vão ter uma seleção dos micro-organismos mais fortes... E também, como eles vão estar presentes na sopa da lama... Eles vão degradar muitos tipos de substâncias que vão ser os dejetos de toda a maior parte dos rios. Música 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 Música